O Aciona Polícia Contra Dado, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário, todo mundo sabe, é o assunto, Vanessa saiu do BBB, além do problema da expulsão, ela se deparou com um problema grande com o Dado Dolabella. Na verdade, dizem que ela já entrou com um relacionamento afastado dele, mas ele tomava tanta posição de defesa, de defesa, que todo mundo pensava que estava um amor da vida, né? Só que quando chegou, todo mundo viu o Vanet, Zilu fazendo aquela arrumação na casa, tudo por isso que dizem, até que parece que foi tudo programado ela ser expulsa de lá, que já estavam esperando, Zilu foi pro aeroporto encontrar, e ele todo eufórico dizendo que ele ia pra o Rio encontrar com o amor da vida dele, e ela veio com Zilu sozinha, não já tinha um particular pra São Paulo, lá foi direto pra casa onde Zilu está dizendo toda hora, que era a minha casa e a casa de Vanessa sozinha, diz que não quer nem imaginar ele lá, já botou segurança, já falou que se por acaso revistar todos os carros que entram, os porta-malas, que se por acaso ele tentar entrar, que podem chamar a polícia e prender. Inclusive ela ia para os Estados Unidos e já prorrogou sua estadia no Brasil por conta de resolver essa situação que ela que está tomando a frente de tudo. Até agora a Zezé não se pronunciou em nada, diz que está muito ocupado. Deixe aí o comentário de vocês.